Galera do vídeo de hoje vamos falar sobre Cobra Kai Pois como vocês sabem, Cobra Kai é uma das melhores séries da Netflix E também eu falo muito dela aqui no meu canal Tudo bem, eu não falo tanto dela aqui, mas vou começar a falar dela Porque eu sei que tem um público aqui que gosta muito dessa série E acabou de lançar ontem exatamente, 1º de janeiro Lançou a terceira temporada de Cobra Kai E todo mundo assistiu, eu inclusive já assisti e vou comentar sobre ela Só que dessa vez a gente vai falar não sobre a terceira temporada E vamos falar da 4ª temporada da série E eu vou tentar te mostrar aqui quando a 4ª temporada vai ser lançada Eu vou te responder essa pergunta Mas antes de eu te responder essa pergunta Peço a você se inscrever aqui no canal e ativar o sininho Pra você conferir os próximos vídeos aqui no canal E os próximos vídeos vão ser de Cobra Kai, de Spring Figs e de filmes e séries E mano, então se inscreve aqui no canal pra você não perder os próximos vídeos Mas beleza, a vídeo já foi dada, vamos para a articulação e simbó Então beleza né galera, como eu falei no início do vídeo A 3ª temporada de Spring Figs foi lançada dia 1º Ou seja, dia 1º foi ontem né, porque eu vou postar esse vídeo aqui no dia 2 de janeiro E ontem foi 1º de janeiro, então a 4ª, ou melhor, a 3ª temporada foi lançada ontem Então agora muitas pessoas estão saindo aí pela internet Tentando saber quando que a 4ª temporada de Spring Figs vai ser lançado E eu tenho a resposta exata aqui pra você né A 3ª temporada da série, se você não sabe Ela já tava meio que sendo gravada né, antes da pandemia acontecer Então por isso que a gente já teve a 3ª temporada por agora né, a 3ª temporada de Cobra Kai Então por isso que foi algo muito rápido, podemos dizer assim A 1ª temporada e a 2ª temporada de Cobra Kai, elas foram lançadas muito rápidos né Ou que eu me engano, foi lançado muito rápido Porque foi feito pelo YouTube É exatamente, o YouTube vocês não sabem, ele tem um serviço assim de streaming né Só que ele meio que tá abandonado porque não fez tanto sucesso Mas quem fez exatamente a 1ª e a 2ª temporada de Cobra Kai foi o YouTube Não foi a Netflix A 3ª temporada foi lançada pela Netflix, pelo YouTube O YouTube tinha gravado um pouco ali e a Netflix chegou e falou Não, deixa eu ajudar você a terminar essa aqui logo e a gente lança lá na minha plataforma E foi isso, aí a 3ª temporada chegou muito rápido E hoje ela tá aí lá no catálogo lá pra você assistir Porque a 3ª temporada com certeza é muito boa, cara, é uma meme de verdade Mas enfim né, vamos agora falar quando é que lança essa mendida 4ª temporada de Cobra Kai A 4ª temporada de Cobra Kai não tem uma data oficial exatamente né Infelizmente a gente nunca consegue ter uma data oficial Por causa da pandemia É a pandemia que tá ferrando vários serviços aí de streams né Como por exemplo a Netflix, tá ferrando a Netflix E como a gente sabe tem muitas séries por aí que não tem uma data oficial por causa da pandemia né Porque nunca sabem quando vão chegar Porque a pandemia às vezes aumenta em cada local, tá me entendendo? Tipo, supondo que eles estão gravando no Novo México, sei lá, alguma série E lá no Novo México a pandemia tá por lá e tá mais forte Então isso foi só um exemplo sabe, a pandemia meio que estraga os serviços, tá entendendo? Os serviços de streaming Como por exemplo Strange Things né, como muitos de vocês sabem aqui no canal Não temos uma data oficial da 4ª temporada de Strange Things ainda hoje né A gente não tem uma data oficial, tá entendendo? Hoje em dia enquanto eu tô gravando esse vídeo a gente ainda não tem E a mesma coisa pra Cobra Kai Mas a 4ª temporada de Cobra Kai a gente sabe muito bem que vai ser lançada em 2022 Exatamente, 2022 vai ser quando vai ser lançada a 4ª temporada de Cobra Kai Eu adivinho que vai ser lançada lá pra janeiro, fevereiro, março Eu acho que vai ser lançada lá pro início do ano de 2022 Mas isso é só uma opinião minha Não estou falando que vai ser lançada nesses meses Mas uma coisa que a gente sabe é que vai sim ser lançada a 4ª temporada E ela já está confirmadíssima 4ª temporada já está confirmada, exatamente A 4ª temporada de Cobra Kai está confirmadíssima A gente só precisa ver um anúncio dela né, como todas as séries tem A gente precisa ver um anúncio da 4ª temporada pra falar Gente tá vindo e já tá confirmado Então se alguém te perguntar tipo assim Ah e a 4ª temporada de Cobra Kai, e aí como é que é? Aí você responde sim, vai ter 4ª temporada de Cobra Kai Porque já foi confirmada E o criador né, de Cobra Kai Ele já falou que a 4ª temporada já está toda planejada E ele já sabe o que vai fazer Ele também já disse que já sabe o final da série Já sabe o que quer fazer pra série Ele já disse que, mano, tem ideia pra fazer muita coisa ainda em Cobra Kai Então a gente sabe que Cobra Kai não vai acabar tão cedo Porque foi uma série tipo, muito, tipo, muito famosa Tá ligado? Ela ficou muito famosa essa série Muita gente tá falando dela Muita gente tá virando fã Tá criando várias fandoms aí Então, é uma série que criou tipo, muito sucesso, tá entendendo? Faz muito sucesso a série E galera, eu também falo muito de Cobra Kai lá no meu Instagram Se você não conhece meu Instagram, é esse aqui AndréGusta03 Passa lá porque eu sempre tô falando muito de Cobra Kai lá no meu Instagram Vocês podem passar por lá Dá um like lá na minha foto que eu vou gostar pra caramba Além do mais, né, vocês podem ver os filmes que eu tava assistindo As séries que eu tava assistindo por lá E sempre tô respondendo as perguntas de vocês E também sempre respondo perguntas sobre Cobra Kai lá no meu Instagram Sobre streaming, sobre filmes, sobre séries Então dá ou passa lá que eu tenho certeza que você vai gostar E aí você aqui no Instagram é esse aqui AndréGusta03 Passa lá que eu tenho certeza que você vai gostar, beleza? Dá na descrição do vídeo e no primeiro comentário o meu Instagram Passa lá, tô te esperando E é isso galera Cobra Kai, sem dúvida, é uma das melhores séries da Netflix E eu tô esperando demais essa nova temporada Que vai ser em 2022, né A quarta temporada vai se lançar em 2022 E eu tô esperando muito Então eu posso falar aqui pra vocês Que a quarta temporada está confirmada E ela vai ser lançada em 2022 Agora você me pergunta Quando você acha que vai lançar a Granada? Na minha opinião, a quarta temporada vai ser lançada Lá em janeiro, fevereiro, março, abril Por aí, por aí É só um chute, beleza? Mas o que temos de oficial É que ela vai sim ser lançada na quarta temporada Que já está oficializada E que vai ser lançada em 2022 Isso é oficial Mas um dia exato e um mês exato A gente não tem Então vamos esperar a quarta temporada de Cobra Kai Porque é uma das temporadas que eu tô mais ansioso agora Porque a terceira foi show de bola Mas galera, muito obrigado por ver esse vídeo Já deixa o like antes de você sair Pois deixando o like eu tenho certeza absoluta Que o YouTube vai te enviar os próximos vídeos E também você dá uma moral bem grande aqui pro canal E também eu peço a você se inscrever aqui no canal E ativar o sininho pra você conferir os próximos vídeos, beleza? Se você inscrever e ativar o sininho O YouTube vai te entregar os próximos vídeos Também eu peço a você me seguir no Instagram Porque eu sempre tô pular respondendo as perguntas de vocês Lançando notícias de Cobra Kai De Stranger Things, de filmes e tudo mais Então me segue no Instagram Mas galera, muito obrigado por ver esse vídeo E tchau!